E aí, como é que vocês estão? Começando o vídeo num lugar diferente, né? Tô aqui no parque, onde eu costumo tirar foto. Porque logo de manhã a gente já começou o ensaio fotográfico em Dash. Como vocês sabem, eu não trago o ensaio fotográfico aqui por questões de direitos autorais. Mas hoje foi muito incrível, por quê? Porque eu fotografei uma pessoa com síndrome de Down. E eu nunca tinha fotografado alguém com essa condição especial, né? E foi muito legal, muito legal. As fotos ficaram muito bonitas. E se vocês quiserem ver as fotos, vai estar lá no meu Instagram de fotografia, que é Douglas Fernando Fotógrafo. Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo pra vocês irem lá e me seguirem. Se vocês gostam de fotografia, assim como eu. E hoje vai rolar muita coisa. Daqui a pouquinho a gente tá indo numa loja, tudo é 20 reais. E a gente vai ver as coisas disponíveis pra comprar. Por quê? Porque tem várias coisinhas lá e às vezes pode acabar muito rápido. Então tem que ver se as coisas ainda estão disponíveis que a gente quer. Tamo aqui esperando dar horário, né? Que é 9 horas da manhã que abrirá. Assim que abrir, a gente vai pra lá. Vou mostrar um pouquinho do parque aqui pra vocês, ó. É muito bonito. Eu queria que esse parque fosse perto de casa. Por quê? Porque assim eu poderia trazer os cachorros pra passear, né? Tanto a Tereza quanto o Ted. Imagina soltar eles aqui. Eles iam correr muito. Eu ia correr muito com eles também. Pena que lá perto de casa não tem um parque como esse. Tem um parque, mas só que tá abandonado. Chamava Parto das Crianças. Tá desativado há mais de 30 anos. E entra prefeito, sai prefeito. Sempre fala que vai reativar, mas nunca reativa. Dois mil anos depois. Vai começar as compras. Eu acho que eu vou levar um foninho desse, porque o meu tá tudo estragado. A Tereza comeu. Apesar de estar funcionando ainda. Mas eu vou colocar esse daqui por enquanto. Loma vai comprar esse trem aqui, que é de espátula. Vem esses negócios aqui, ó. E ela vai escolher a cor azul, porque é a cor dela, né? Mostra. Olha que lindo. Esse mesmo é que você vai levar. O legal dessa loja fica tudo R$20,00. Então, você pode ir comprar por R$20,00 no Pix e no cartão R22. Muito barato. Acabamos de chegar. Eu vou mostrar as coisas que a gente comprou. Começando por esse relógio aqui. Eu falei assim, Loma, você não vai pegar nada? Ela falou assim, não tem nada pra mim. Aí ela falou assim, ó, vou pegar então o relógio pra botar perto da minha cama, né? Aí ela pegou esse daqui, ó. Assim que arrumar a pilha, a gente vai ligar pra vocês verem. E tem um monte de função. Aí tem esse barbeador também, essa maquininha aqui. Que eu vi na internet que ela é muito boa. Vamos ver se vai condizer o que diz na internet. Vamos ligar. Vamos testar na minha perna. Caraca, como uma bolona. Aí a Loma comprou esse negócio também pra cozinha. Aí vem todos esses daqui, ó. Uma frigideira, porque a gente, a nossa tava só o pó da rabiola. Que a Loma estragou. Aí eu comprei um mini liquidificador pra fazer os whey, né? Da vida. E também um negócio aqui, ó. De pôr na cama. Foram essas... Ah, e o fone de ouvido, né? Todo tecnológico. Abre pra vocês. O meu já tava dando as últimas. Aí, ó, como ele é. Vai, cadê o negocinho da Beatriz? Você não comprou? Eu comprei sim. Era o microfone. Você não comprou. Eu coloquei na cestinha. Não tava. Mas eu coloquei. Não tava na cestinha. Não tava na cestinha. Fala de novo. Não tava na cestinha. Mas eu tinha colocado sim, então você que tirou. Tudo é culpa minha, gente. Não é possível. Tudo é culpa minha nessa casa. É tudo mesmo. E eu comprei uma casinha no cachorro. Calma, né? Deixou eu estressado. Nossa senhora. Tudo é eu nessa casa. Comprei uma caminha pra vocês. Vamos testar? Vem deitar na caminha. Cagou a interesse. Deita, Ted, aí na caminha. Vem se pensionando primeiro. O negócio é o seguinte. Acabou de chegar as luzinhas de Natal que a gente pediu. E daqui a pouquinho eu vou descer lá pra pegar. Porque hoje ou amanhã ou domingo a gente vai montar as luzinhas de Natal. E eu quero mostrar tudo pra vocês. Todo o processo de como vai ser. Então não vai ser nesse vídeo, tá? Então já se inscreva no canal. Ativa o sininho. Pra não perder esse vídeo da gente montando a decoração de Natal. Ano passado ficou muito bonitinho. E esse ano a gente vai fazer diferente. Porque chegou algumas coisinhas. Algumas coisinhas não. Apenas uma luzinha de Natal, gente. Chegou uma luzinha de Natal. Mas que vai ficar muito bonito ali em cima. Então já já a gente vai pegar. Porque a mãe da Luma vem hoje também. Já já ela tá chegando aqui. E vai ser só bagunça. As fotos estão aqui passando no computador pra mim dar uma editada. Tá falando que é 17 minutos. Mas antes tava falando que era 15 minutos. Agora já se passaram mais de 30 minutos. E ainda não copiou todas as configurações que tem que copiar para outra foto. Então tem que esperar copiar todas pra editar. E já mandar pro pessoal escolher a foto. Porque aqui ó. Ultimamente tô muito rápido. A gente vai, faz ensaio de manhã. E já edita as fotos. E já manda pra eles escolherem. Eles fecharam o pacote com 10 fotos. Tomara que eles comprem mais fotos também. Porque aí entra uma graninha extra no meu bolso, né? Olha isso aqui, gente. Bom, olha quem que já tá aqui em casa. Olha só. Eliana. Fala oi, pessoal. Oi, tudo bom? Deixa eu contar com o pessoal aqui. Pera um pouquinho. A Rô, o Carlos. Pode falar. Fala. Gente. Tá bom. Chega. Eu tô aqui fazendo café. Pro pessoal. Vem aqui pra gente falar. Deixa eu falar. Ah. Ó. Tá bom. Vamos lá. Eu tô intimidado, gente. Sabe o que aconteceu? Ele tava pegando café pra uma visita. A Rô e o Carlos. A Rô nem mais. O que mais? Você compra o café pra eles? Porque falou assim, o café é caro. O dia que minha mãe veio aqui, minha mãe teve que comprar café pra ele. Porque eu morro de fome. Falou que o café é caro. E eu acabei de ir no mercado comprar pão. Comprar coca. Comprar as coisas pra fazer. Paguei um absurdo. Não tô falando. Por isso que a menina não é pra frente. Miserável. Olha. Tudo que você comprou. Comprou um pau de café. Tão caro que tá o café. Ah. Então tem ouro teu café. E a Rosilda vai comprar um de brilhante pra você. Nossa. Tem tanto dinheiro assim, Rosilda? A Rosilda é rica. Milionário. Nossa. Ela era pobre, pobrezinha. Ela era pobre, pobrezinha. Mas agora ela ficou rica. Porque Deus abençoa ela. Então amanhã ela que vai bancar tudo, né? Não. Porque ela é rica. Ela tem que esbanjar. Porque ela fica pobre. Não. Ela tem que esbanjar. Não pode guardar o dinheiro delas. Ela tem que repartir com os pobres. Não. Agora ela não pode. Deus falou assim. Agora ela não pode. Divels e multiplicais. Que jeito? Você não tem o café? Você nem multiplica o seu café. Quem vai gastar isso? Divels e multiplicais. O bolo da bunda, né? Porque olha só. Ontem a gente tava fazendo o bolo. Olha como ficou bonito. Ninguém cortou o bolo ainda, gente? Tá com dó de cortar o bolo? Não. Quero ela aqui. Pra ela ver a gente comer e comer pra gente. Eu gravo, vai. Pode ir comer que eu gravo aqui. Depois ela assiste o vídeo e vê. Chegando o dia. Já estamos no outro dia. O negócio é o seguinte. Eu já acordei. Já fui trabalhar. Tá uma chuvinha gostosa. Já tirei um cochilo. E o pessoal foi lá no novo shopping. Passar a tarde lá. Eles gostam de ir lá passar a tarde. Como eu estava trabalhando, não pude ir. Eles foram no centro também. Compraram algumas coisinhas. E hoje eu tava vendo com mais calma o fone de ouvido. Eu descobri várias coisas nele. Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Várias não. Uma coisa só que eu acho que é muito legal. Muito interessante. Porque além de fone de ouvido, ele também é carregador de celular. Tem uma parte aqui dele que você abre e pode colocar o USB do celular aqui e carregar o seu celular. Legal, né? Eu achei muito bonito a caixinha dele. Porque ele é todo tecnológico. Deixa eu tirar aqui. Com fone de ouvido pra ver se liga. Vou mostrar pra vocês. Olha, não ligou. Sabe o que eu falei? Aí, olha. Bonito, né? 20 reais só, gente. Vocês acreditam? Gente, eu vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal porque tem muita coisa pra rolar ainda. A gente vai lá no shopping ver a decoração de Natal. E já vai se inscrevendo aí pra não perder esse vídeo. Também a gente vai fazer a decoração de Natal aqui em casa amanhã. Então tem muito vídeo legal pra vir por aí ainda. Então, espero que vocês se inscrevam e gostem dos vídeos que eu estou fazendo aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.